Bom rapaziada, no vídeo de hoje estamos aqui mano no King Piece porque hoje neste vídeo a gente vai estar usando a nossa fruta despertada em uma raid Vamos estar testando ela, tá ligado? Pra ver se ela tá braba ou se ela tá meio bosta né? Vamos ver se ela tá boa pra raid aí pelo menos, beleza? Mas antes de eu ir lá mostrar pra vocês como tá ela na raid, não se esquece mano de me ajudar como você me ajuda rapaziada Deixando o seu like mano que é muito importante se você deixar o seu like O YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai mandar pra outras pessoas e aí você me ajuda mais Se inscrever no canal porque a gente tá aí rumo a bater o nosso grande sonho de bater 100 mil inscritos Então me ajuda se inscrevendo que é muito importante, fechou? Comenta aí embaixo também rapaziada, se você tá curtindo os vídeos e tudo mais E também não se esquece de passar aí o link na descrição que tem o meu grupo do Roblox, meu grupo do Discord Minhas redes sociais como meu Instagram e meu Twitter, me segue lá no Insta, tá ligado? Tô sempre lá postando alguma coisa e é isso, fechou? Então mano, a gente vai testar aqui a Venom despertada né rapaziada, a Venom despertada ó Eu vou até mostrar aqui pra vocês ó, a Venom despertada aqui na raid mano Aparentemente ela tá boa rapaziada, por conta desse B aqui que esse B vai dar uma salvada, tá ligado? Eu não sei, vamos dar uma olhada lá na raid né Eu espero que ela esteja boa porque mano, foi 230 gemas 230 gemas pra gente despertar ela, tá ligado? Então eu espero que pelo menos ela esteja boazinha, tá ligado? Boazinha né mano, boazinha né mano Mas beleza, vamos que vamos Eu vou raid sozinho mesmo rapaziada Porque acho que é melhor, dá pra testar melhor, tá ligado? E é isso mano, vamos que vamos, vamos ver se essa fruta aqui vai dar conta de uma raidzinha sozinha Eu acho que na raid eu não vou me transformar em Demon né No Demônio de Gai, de Gaizote, Demônio de Veneno Por conta de mano, eu acho que é, eu acho que atrapalha muito mano, fica muito lento, não sei mano Talvez hein, eu vou dar uma olhada, eu não sei se ele também me protege o Demônio, o Demônio de coisa ali De Veneno, não sei se ele me protege, se ele dá alguma proteção pra falar real eu não sei Não, tá ligado? Mas vamos testar Vamos testar pra ver se vai dar boa mano Então é isso E rapaziada, comenta aí também mano, vários desafios pra eu fazer aqui no King Piece Na atualização do King Piece, tá ligado? Porque aí vai ser muito brabo mano Tipo, fazer vários desafios aí, ultra difíceis Vai que vocês gostam né mano, vai que vocês gostam Então comenta aí também E bora que bora Vamos entrando aqui Né, suavinho Vamos entrando aqui, suavinho Na raid, 20 segundos só pra entrar Então é bem suave Ó, vamos fazer o seguinte rapaziada Não posso usar tipo o Katana E nem Esse estilo aqui O estilo do Black Lag, tá ligado? Não posso utilizar de forma alguma, fechou? Não posso utilizar de forma alguma aí Pra a gente não Pra gente usar só a fruta Pra ver como que é só a fruta, tá ligado? Pra não ter nenhuma ajuda externa aí E tudo mais, fechou? Então bora que bora Eu não sei se a gente vai conseguir completar a raid Porque mano, completar a raid aqui Só se a raid for tipo de 12 minutos de raid Tá ligado? E eu acho meio difícil isso acontecer Então Acho que completar a raid a gente não vai Mas Eu acho que vai dar boa mano Não sei Vamos ver né mano Vamos ver Mas eu acho que dá pra completar ela sim Vamos ver Tá Ó Já começou Vou fazer o seguinte rapaziada Vou puxar todo mundo aqui ó Todo mundo vem pro meio Tá ligado? Vou ativar aqui Isso aqui, isso aqui Todo mundo vem pro meio E todo mundo aqui no meio A gente faz isso aqui ó Pega todo mundo Olha isso mano 200 hits moleque Que isso mano 200 hits família Toma Toma Beleza Foi 200 hits mano Que que foi isso mano? Aparentemente aí Aparentemente aí eu não sei hein rapaz Aparentemente aí Eu não sei mano Olha isso Olha o tanto de hits mano Olha isso Vai bater 300 hits Nossa moleque Nossa moleque Ó A gente faz assim E aí depois a gente faz assim ó Voando Porque daí pega todo mundo ali embaixo E aí é mech Mano Que isso mano Aparentemente Eu já gostei Tá ligado? Aparentemente eu já gostei mano Aparentemente tá brabo mesmo o bagulho Ó Nossa olha isso mano Ó Vai bater 300 hits de novo Vai bater 400 Quase bateu 400 hits mano Quase bateu 400 hits A gente faz assim Fechou Depois a gente faz assim Toma 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 Fechou mano Já foram 4 waves aí em 1 minuto Tá indo bem Tá indo bem Tá ligado? Na minha opinião tá indo bem Ó Já utiliza aqui mano Vale a pena despertar a fruta mano Vale a pena despertar essa fruta aí Família Vale a pena Tá ligado? Na minha opinião pelo menos vale a pena mano Ó Ele ataca isso aqui também ó Ele ataca assim Tá ligado? Ele ataca triple assim Ih mano Só vai que vai Ó Toma Toma todo mundo assim Aí ele ataca as hidras ali ó Toma 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 E smack Também a gente tem que testar rapaziada A cobrona né mano Tem que testar a cobrona pra ver Como que Como que Vê mano Como que vê ó Tipo por exemplo Taca o B aqui Aí a gente taca o Olha aí Olha aí Vamos ver Vamos ver se dá aquelas judedes Vamos ver se dá aquelas judedes Vamos ver se dá aquelas judedes Nossa Ô Essa triple hydra aqui mano Ela é muito boa Ela segue o personagem Véi Caraca Ela segue o personagem Que louco mano Ó Ela já ataca aqui de novo Olha isso mano Muito brabo Véi Literalmente rapaziada Literalmente Toma Ó Toma Eu já tive esse aqui também Já tive esse aqui De novo Aí ó mano O boss foi rapidão também Safezinho rapaziada Safezinho mano Não Não Tô gostando Eu curti já A A A A A venão despertada Aqui pra raid mano Eu já curti já Eu achei muito brabo Tá ligado Vamos ver se vai bater 400 hits Bateu 460 hits Moleque Que isso 460 hits Família Taca aqui ó Coisa aqui ó Já tá caída ali ó Toma 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 Tá ligado Vamos aqui Isso aqui já ó Eu não sei se Fica melhor Tipo É Por causa do veneno Tá ligado Por causa de tipo Se eu virar o Demon aqui mesmo Se vai ficar melhor Tá ligado Vamos testar Vamos testar agora Usando isso aqui ó Vamos ver Será que fica melhor Eu não faço a menor ideia Que isso mano Foi 500 hits Dessa vez Ah minha vida aumenta né Usando aqui A minha vida aumenta um pouco não Acho que minha vida aumenta um pouco mano Que isso Acho que aumenta ali ó Tipo de 42 mil Vai pra 50 É isso Acho que é mais ou menos isso Ó vou puxar todo mundo pro meio A gente usa isso aqui né Se eu fizer É melhor eu sair daqui mano Porque se não Vou acabar né Vou acabar indo embora Ó mas eu tirei esse aqui Vai pegar em todo mundo lá embaixo Safezinho Já tirei isso aqui ó Já pega todo mundo ali Já taca a cobrona ali Pá Vai pegar todo mundo né Daquele jeitão Olha isso mano Olha isso Vai bater 600 hits 600 hits Vai bater 700 hits Rapaziada Olha isso moleque 800 hits Rapaziada Mano Que isso mano Que isso mano 855 hits Que isso Muito OP mano Muito OP Muito OP Muito OP Muito OP mesmo Muito OP rapaziada De verdade mano Muito OP Ó deixa eu puxar aqui Os bichos pra cá Ó por exemplo Ó se eu uso o demon aqui Aí você usa isso aqui ó Na cobra ali Ó lá Olha quantos hits rapaziada Tipo foi um combo Tá ligado Lógico Óbvio que foi um combo Mas olha isso mano Olha isso rapaziada Olha isso mano Foram 1467 hits Tá ligado Foram 1467 hits mano Não Surreal véi Surreal de verdade Surreal de verdade mano Ó Isso aqui ó A cobra Ela meio que Também Ela meio que Que ela paralisa todo mundo Tá ligado Isso é bom também Ó Aí taca a outra ali Ó no meio Ela já usa Ela utiliza aqui A triple Ela utiliza assim Ela utiliza assim Também ó Beleza Ela utiliza assim Então mano É assim que vai indo A gente já utiliza A triple aqui assim Mano Dá dano Pra uma desgraça Rapaziada De verdade Não 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 utiliza aqui não Tá ó Fechou Aí utiliza assim Já toma aí A triple zona aí Já toma aqui assim Toma Fechou Utiliza assim de novo Aí rapaziada Mano Tá dando certo Pô Ó lá Ó lá Ó lá Deu certo Mano Tá dando certo O boss tá indo bem rápido Tá ligado Tô fazendo uma raid Sozinho mano Só pra vocês terem uma ideia Tem ninguém me ajudando não Tá ligado Só pra vocês terem a ideia Olha o boss provavelmente Já vai agora O boss provavelmente Já vai agora Agora ó Agora ele já foi Já Aí foi Não mano Tá indo rápido Na minha opinião Tá muito bom Tá ligado Na minha opinião De verdade Tá muito bom Muito bom Na minha opinião De verdade Tá muito bom Rapaziada Vou atacar aqui Assim ó Foi que foi Foi que vai Toma Aí já foi Também Eu tomei esse aqui Também ó Toma aqui Já foi Já foi Você é louco mano Eu tô achando Muito apelão É ó De verdade Eu tô achando Apelão demais Rapaziada Eu tô achando Apelão demais Mano Comenta aí mano O que você tá achando Comenta aí O que você tá achando Porque pra mim Isso aqui tá sendo surreal Mano Pra mim eu tô achando Muito bom De verdade Tipo Ela não é aquela fruta É a melhor fruta Não Mas tipo Pô Mano Tá dando boa Tá dando boa Tá ligado Tá dando boa Tá dando boa De verdade Tá dando boa De verdade Família Tacacinho Já foi quase Todo mundo A gente Tacacinho Tá ligado Já tomo Esse demo Aqui Já tomo Isso aqui Também Pra dar aquele Dano extra Dá aquele Dano extra Já toca Triple ali Já dá aquela Chuva de Hydra Neles ali Safe E é isso Fechou Mais uma Olha lá 1791 hits Mano 1791 hits Rapaziada Toma Toma Aí já toma Assim Tá ligado Aí já toma Assim Tá ligado Aí já toma Assim Ó Pra dar Aquele A força Vai tomar Assim Também Já foi Todo mundo Aqui Já foi Todo mundo Já era Já foi Todo mundo Já era Já era Mais uma Wavezinha Aí ó Já tomou Wave 14 Mano Em o que? 8 minutos 8 minutinhos Foi 14 Mano Aí Eu achei Bala Rapaziada De verdade De verdade Eu achei Muito Bala Mano Essa Triple Hydra Aqui Também Mano O bagulho É louco Com ela Veio Triple Wizard Porque ela Vai em Todo mundo Mano Ela dá Dano Pra Uma desgraça Veio Ó Ela vai Ela vai Em todo mundo Ela dá Um dano Desgramento Vai em todo mundo Ela dá Um dano Desgramento Ela é Boas Fechou Tomou Caramba Esses bichos Não morrem Nunca Esses bichos Não morrem Nunca Morreu Morreu Vai Wave 15 Agora Um Bozin Bozin De verdade Ó Como esse aqui É só Dois Nossa Eu tomei Aqui um Bargulhaço Ó Vamos tacar O demo Aqui Fechou Eles Vem aqui Tac Isso aqui Tranquilebs Tac Isso aqui Também Tranquilão Tranquilebs Tac Outra Fechou Dá Vai Mano Olha isso É louco Até com os boss Aqui é muito Simples Mano É muito Simples Até com os boss Mano É muito Simples Até com os boss De verdade De verdade De verdade Mesmo Ó Calma Aí Safe Calma Tá Esse aqui Eu tomei Suave Ó Vou tacar No meio Ó Vai pegar nos dois Aí taca assim Já desvia Daquele ali Safe 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 Eu nem tava Utilizando Até agora Acho que de burro Nem tava Utilizando O O O O Racket de observação Veio Racket de observação Nem tava Utilizando Então Mano Ele é realmente Bom Essa fruta Tá ligado Pra raid Porém O que tá atrasando Mesmo Rapaziada É que eu tô Usando só A fruta Tá ligado Então tipo A fruta Tem totalmente Um cooldown Do bagulho Tipo Se eu tivesse Utilizando espada Provavelmente A gente já teria Aí mano Aí na Oi 25 já Tá ligado Porque mano Tipo Pô Dobra praticamente Tá ligado Toma Fechou Aí aqui Solta as hidras ali Ó Beleza Demonflur Balistiquizada Triple Wider Já era Foi Todos Feito Foi o boss Né mano Ih mano Brabo demais Rapaziada Brabo demais De verdade Acho que eu posso até voar Não sei se eu posso voar E tacar o bagulho lá embaixo É Mas Essa parada é bugada Essa parada é bugada Achei que dava Tá ligado Tipo Eu tacar Lá em cima O flúor aqui embaixo Tá ligado Vamos ver Essa chave Ó Tomando assim Já dá assim ó Nossa mano Esse bagulho É louco demais De verdade Rapaziada Esse bagulho Assim caiu Ó Já vai prender Todo mundo ali ó Já toma Já toma assim Já vai mais uma Wave Mano Realmente Rapaziada Que frutinha Boa Pra 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 Raid Mano Que frutinha Boa pra Raid De verdade Família Ó Mais uma Toca Balist Ali no meio Triple Triple Hydra Mac Ele vem aqui Já tá caindo Drogando ali ó Ó No meio lá Ó Foice Beleza Já tá com o Demoflur Já pega ali Já taca ali Basalisk Mano É um bom combo Rapaziada É um bom combo Na minha opinião Vale a pena Despertar assim A fruta Tá ligado Na minha Na minha opinião Tipo Os ataques é muito brabo Tá ligado Tipo Os ataques é muito Se você leva o máximo Pra você formar 230 gemas Não demora tanto Tá ligado Não demora tanto De verdade Mano Realmente Não demora tanto De verdade Então Véi Eu Na minha opinião Pelo jeito Que é a fruta Tá ligado Ela fica um pouco Mais forte Os ataques dela Ficam mano Muito lindos Tá ligado Vale a pena Na minha opinião Tá ligado Rapaziada Mas mano Eu não vou terminar A raid Porque senão vai demorar Demais Tá ligado Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Eu espero de verdade Que tenham gostado Esse vídeo aqui Não foi pra mesmo Solar a raid Mas pra mostrar pra vocês Como a fruta seria Na raid A gente Ó 18 waves Bem suave Com um combinho Só da fruta Sem utilizar espada Sem utilizar nada Então ó Espero de verdade Se tenham gostado desse vídeo Caso tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Fechou mano Que me ajuda demais E também Passa na descrição Que tem o meu grupo Do Roblox Tem o meu grupo Do Discord Tem minhas redes sociais E é isso Fechou? Era isso Valeu, falou Fui Até o próximo vídeo E tchau